Vamos pra cozinha, que o Lucas Corazza hoje trouxe um mini, mini, mini bem casado, que é tão pequenininho, gente, tão bonitinho. Olha isso aqui, parece uma moedinha de um real. Eu tô chamando ele de pipoquinha de bem casado, praticamente. Gente, olha isso! Ó, porque é mini, mini, mini bem casado. Olha que delícia! Aí sabe o que é mais legal? Você vai comendo isso, assim, tipo, na frente da televisão. Não, é que nem, não, isso é que nem aqueles bombons que você não morde, você come inteiro. Não, dá pra ver a texturinha, porque em cima é crocantinho, a massinha é molinho, o recheio é uma delícia. É o bem casado tradicional, só que uma versão mini. Mini, mini, mini. Não tá todo mundo na moda do Minion? Não tava o fefito de Minion agora ali? É verdade. Então, agora tava o fefito de Minion, a gente também tem o bem casado mini. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente tá acostumado a comer uma receita bem casado do tamanho normal. A gente fala assim, ah, se eu fizer pequenininho, vai ressecar. A gente sabe que a massa tem que ser muito boa pra ficar no ponto certinho quando você tem uma pequena quantidade de massa, né? Na realidade, olha, por incrível que pareça, bem casado é uma coisa que tem sido um assunto muito grande nas minhas aulas. Por quê? Cada região do Brasil tem um jeito diferente de fazer bem casado. Ah, é? Tem algumas regiões que cortam o pão de ló. E tem algumas regiões que pegam o pão de ló, depois tiram a capinha de cima. A casquinha? A casquinha mais marronzinha. Corta ele ao meio e aí corta em redondo. Eu acho que isso perde muito da massa. Dá muito desperdício, né? Dá muito desperdício. Essa é uma técnica que eu vou ensinar de como é que você pinga ele direto no papel manteiga. Ah, ele não é cortado. Ele não é cortado. Então não deixa aparas. E por isso que a massa não resseca. Aquela pelinha que forma em volta do bolo é o que evita que a massa resseque. Então se eu tiro a pelezinha do bolo e corto... Você tá promovendo ressecar. Aí você tem que ficar molhando em muita calda. E aí fica aquele bem casado que mais parece um sequilho. Fica parecendo um alfajor, sabe um pouquinho? É, fica legal não. E não é só isso. Outra discussão é se é doce de leite ou se é brigadeiro branco que vai dentro. Aqui na região sul a gente usa brigadeiro branco com gema. Na região sudeste... Não, na região sudeste você usa assim. No sul você usa doce de ovos. No nordeste é doce de leite. Cada um tem um jeito. É muito legal isso. O que a gente vai colocar de recheio, tudo bem, você pode seguir a sua dica da sua região. Agora, essa é a dica da gente não ter desperdício. Isso é muito bom. E deixar com essa qualidade. Não é só o não desperdício. É o não desperdício aliado à qualidade excepcional. E o truque tá aqui, ó. É? Na mesa. Vamos notar os ingredientes? Você vai denunciar o truque daqui a pouquinho, ó. Então já vamos entregar o jogo, é já. Olha, na massa a gente vai usar 300 gramas de ovos, gemas e claras separadas, tá? Gente, só lembrar o seguinte, é bom pesar. Tem ovo grande, ovo pequeno. Isso dá uma diferença tremenda na receita. Como uma balancinha. Mas se tiver com preguiça de pesar, seis ovos tamanho extra. É mais ou menos isso. Você compra o ovo extra, tá escrito extra na caixa, ele é assim. A outra marca é extra, extra, miúda. É, pois é. Eu aconselho assim, como o resto da receita inteirinha é pesada. Pesa tudo, né? Hoje em dia, 35 reais, você compra uma balança boa. Daquelas de pilha, sabe? Digital. É, digital já, bonitinha. De 10 em 10 gramas, 5 em 5 gramas, pesa tudo. E aí, se a gente quer principalmente comercializar, você tem que ter um padrão de qualidade que tem que ser mantido. E através do peso a gente consegue, né? Exatamente, a balança é padronização, é qualidade. Não tem como errar a receita. Depois, ó, 2 gramas de essência de baunilha. 40 gramas de fécula de batata. É o segredo da maçã. Por isso que é tão fofinha, né? Mas não fica seca. Pois é. 80 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de açúcar refinado e 5 gramas de fermento em pó. A cobertura de açúcar, olha, 200 gramas de açúcar de confeiteiro e água. Água, eu não ponho a quantidade porque depende da região, tem sido 6 colheres de água, depende da região, tem sido 8 colheres de água no Brasil. A gente tem que entender o porquê desse conceito, né? Porque é muito úmido, por exemplo, eu tava em Manaus a semana passada, a umidade era tão grande, 4 colheres de água deram certo. Aqui em São Paulo com essa secura? Fui pra São Paulo, vim pra São Paulo, dei essa mesma aula, 6 colheres de água foram o suficiente. 2 a mais, 50% a mais. Então, assim, tem uma diferença muito grande na umidade. Tem que ficar de olho na textura que a gente vai precisar, tá? E açúcar de confeiteiro é o que não tem amido. Não é o impalpável, né? Não é o impalpável, esse é o de confeiteiro. Depois pro brigadeiro branco, que é o nosso recheio, a gente vai usar 400 gramas de leite condensado, 20 gramas de gemas, 20 gramas de manteiga e 50 gramas de creme de leite sem soro. O HT, aquele de caixinha, pode ser o de latinha que vem com soro ou o de caixinha, mas aí tira o soro no de latinha. Tá bom. O que você vai querer? Vamos lá. Começar por onde? Eu vou começar te dando trabalho. Eu faço brigadeiro. Eu mesmo pra você. Eu tô com muita saudade de você, já faz tanto tempo que eu não venho aqui. E eu gosto de fazer alguma coisa, porque a parada não é minha praia, não. Eu vou fazer a Kátia fazer alguma coisa. Isso, me faz trabalhar ou dobrar. Isso mesmo. Primeira dica que eu vou dar é sempre a seguinte, mistura tudo fora do fogo. Então, o leite condensado. Aqui eu consigo fazer quantos mini, mini, mini bem casados? Olha, essa receita rende aproximadamente uns 120 a 130 bem casados montados. Tudo isso? É. Até um pouquinho ingrediente, né? Até um pouquinho ingrediente. Ela rende muito. Rende bacana. Ela tem uma questão assim de que você consegue faturar muito bem com ela por causa do rendimento. Você deixou a gema... A pele, eu uso a gema inteira. Mais cobertinho com filme plástico pra não ressecar, né? Exatamente. Isso é um truque de televisão. É um truque de quem deixa os ingredientes separados, previamente separados. Se você tiver a gema fresca, sempre cobre ela pra evitar que formem aquela película, pra que depois não fique aquela aparência de gema separada, sabe? É. Ou também você pode usar aquela gema pasteurizada, sabe? Hoje em dia. Sei, sei. É fácil achar já. Agora tá mais fácil. Em loja de artigos pra confeteiros, a gente acha. Você mistura até o creme de leite já? Até o creme de leite, tudo de uma vez. O creme de leite é pra cremosidade, a manteiga é pro sabor, a gema também é pro sabor e o leite condensado, porque, pô, o que é bem casado sem leite condensado, né? Não dá, né, gente? Não, esquece que não tem jeito. Que ponto você vai criar aqui? A gente vai chegar nele com esse ponto aqui, ó. Mas chega a soltar do fundo? Chega. É um brigadeiro mole? Mas é assim, o grande segredo pra mim de todo brigadeiro é sempre o seguinte, ele não pode ter gosto de leite condensado cru. Ele tá bem cozidinho. Esse é o segredo. Então, assim, pra mim, qualquer brigadeiro que você faça, você tem que deixar levantar a fervura e depois dar uma baixadinha na fervura. Isso dá um gosto de leite condensado cozido em qualquer brigadeiro, que é muito bom. Aí, se você precisar alongar pra deixar ele mais fluido, pra pôr num potinho, você põe leite, você põe creme de leite, mas depois que você cozinhou o leite condensado. Então, ele vai levantar a fervura. E vai baixar. Eu vou esperar ele começar a baixar, porque ele vai evaporar um pouquinho, né, o líquido. Exatamente. E aí, chega nessa textura aqui, ó. Tá. Eu baixei o fogo pra não queimar. Bem horrível, tá vendo? Olha só. Ah, que delícia, ó. E essa única gema já dá uma tonalidade bonita, né? Você quer experimentar esse brigadeiro? Obrigada, eu tava achando que você não fosse me oferecer, eu falei, ah, muito folgada, vai pedir. Não, imagina, não se faz isso com uma dama como você, a gente oferece. Delícia. Uma gema não dá um sabor incrível. Sabe o que parece? Tem um pouquinho de leite de coco junto. Parece um pouquinho. Nossa, muito bom, viu? E é uma gema só, né? É uma gema só. Bem, agora da massa, vamos lá. Então, você mexe pra mim no brigadeiro. E a massa, eu deixei duas etapas já adiantadas. Tá, o que você já adiantou aí? Eu peguei os ovos e separei eles, certo? Bati as gemas com o açúcar e deixei ele chegar metade do açúcar da receita, tá? Tá. Até esse ponto, ó. Uhum. Tá vendo que ele cai em fita? Tô, tô vendo. Esse é o ponto da gema. Uhum. E esse é o truque pra massa não desmontar. Tá. E em qualquer massa de bolo... Se ela diminui demais, fica solada, né? Em qualquer massa de bolo que você vai fazer na sua vida, aonde estão as gemas, a baunilha vai atrás. Pra tirar aquele gostinho de gema? Aonde a gema vai, a baunilha vai atrás. Então... Fica fácil. Já fica fácil de lembrar disso, porque antigamente... Você lembra que eu aprendi a cozinhar usando uns fascículos de uma revista. E essa revista, quem escreveu era a Betina. Ah, eu lembro da Betina, maravilhosa! Você lembra da Betina? E ela tinha essa coisa... Eu tenho essa revista... Sabe como eu irei fazer? Eu peguei? Eu encadernei. Não, eu encadernei pro escapadura. Não, gente, é um absurdo. Eu aprendi a cozinhar com aquilo. Minha mãe colecionava aquilo. Eu tenho um fichário até hoje com isso. Aliás, ó... Um beijo, mãe. Ela pediu pra mandar um beijo pra ela. Um beijinho. Então, Emiliana, um beijo pra você, Turquinha. Que ela tá lá assistindo. E agora eu começo a misturar. Então, ó... E aí a outra parte eu misturei. Você bateu as claras em neve. E aí eu tenho um truque, Kátia. Que truque. Sabe quando você bate clara com antecedência e ela começa a desmontar também? Não desçora, né? Bem, começa a ficar líquida. Sei. Você faz o quê? Você, ao invés de bater a clara e adicionar o açúcar, você pega a outra metade de açúcar e já bate direto com a clara. Desde o início. Olha como o merengue fica firme. E não desçora, né? E não diminui a clara. Ele não diminui a clara. Então, você consegue ter uma clara cremosa, ó... Uhum. Fácil de misturar. E que não desmonta. E que não desmonta porque ela virou um merengue. Olha, deixa eu mostrar aqui. Aqui é o ponto que o Lucas falou que lá ia subir bastante. A gente continua mexendo e deixa aqui até que ela diminua. Ela abaixa um pouquinho agora, né? Que, inclusive, ela já subiu, ela já diminuiu esse ponto ideal pra você poder mexer. Aqui já deu? Já. Olha lá. Só dá uma boa... Tá vendo? Quando acontece isso de dar uma leve, assim, porque o fogo é muito alto e a panela é fina. É, tinha que ser a panela mais grossa, né? Tinha que ser uma panela mais grossa. Quando isso acontece de parecer que ele tá um pouquinho talhado por causa da gema... É só... Você pega o fuê, dá uma misturadinha... Fácil dos dois lados, ó lá. E ele volta a ficar liso. Ó lá. Que é normal porque... Seria aquela panela de ferro até grossinha, não é? É. Sabe aquela alumínio com ferro? É. Aquela é boa, né? Não, tem que dar uma cozinhadinha a mais agora. Agora que a gente... Só... Que daí a gente mostra que ele chega a meio que desduda do fundo. Tá. Chega quase, quase lá. Quase, quase. Quase, quase lá. Então, ó. Aqui eu tenho metade do açúcar batido com as gemas e a baunilha. Metade do açúcar batido com as claras. Com as claras. Desde o início. Tá. A clara é o açúcar desde o início na batedeira. Ajuda a conferir essa cremosidade na clara e ela a não desmontar. Por quê? A Bettina me ensinava, sempre falava... Batas claras e reserve. E a Bettina sempre também falava pra colocar a baunilha no final do preparo do bolo. É, antigamente você falava nisso, né? Não é? E aí mudou, tipo... Então a gente descobriu que ao invés de ficar tirando a película, aquela pele da gema... É só colocar a baunilha com o ovo. Você coloca a baunilha junto com a gema e ela dá certo. Agora eu vou juntar, ó. A farinha de trigo com o fermento em pó. Tá. A fécula de batata. Tudo junto. Que é quem confere essa leveza, essa umidade pra esse preparo. Olha, acho que já deu. Viu o que você acha? Já soltou do fundo. Ah, agora tá perfeito. Ó. Gente, você é uma exímia mexedora de brigadeiro, tá? Uma exímia brigadeira. Ó, e aí você sempre peneirando enquanto você mistura. Tá. Você vai... Pra ficar gruminhos, né? Exatamente. Não precisa, ó. Não precisa? Põe o paninho embaixo? A gente põe o paninho embaixo que já ensina o truque pra pessoa poder fazer em casa. Vem cá, sozinha. Ó, então eu vou batendo. E olha como é lento o meu movimento. De baixo pra cima, né? E na aula eu fico fazendo isso que parece um mantra. Um mantra? Olha, de baixo pra cima, do centro pra fora. De baixo pra cima, do centro pra fora. Né? Eu fico fazendo esse mantra pras pessoas fixarem essa ideia. Então, ó. De baixo pra cima e do centro pra fora. Por quê? Você não quer desmontar a textura que você fez... Pra não baixar, né? Com a clara e com a gema. A clara você só colocou um pouquinho aí, né? Eu coloquei um quarto da clara. O resto a gente vai agregar já. Porque agora, tá na moda, né? Esse lance de tudo ser mini. Tudo que é mini, né? Então, acho que o bem casado, ele sempre ficou muito reservado pra mesa de lembrancinha. De casamento, né? Do casamento. Ou de nascimento. E eu acho que ele é uma coisa que podia ser reservada também pra mesa de doces. Eu acho, sabe o que eu acho legal do bem casado? São as texturas, quando bem feito, né? É. As texturas que a gente sente, o crocantinho da camada externa, a massa bem molhadinha e depois a cremosidade do recheio no pão certinho. Pois é. Ó, de novo... Ó o jeito, ó. Lembra disso, hein? De baixo pra cima e do centro pra fora. De baixo pra cima e do centro pra fora. É tipo um exercício físico. Você vê, ó. É um manto. Olha como a massa fica homogênea e você não destrói a estrutura da clara. É verdade. Olha como ela fica no lugar. É verdade. É isso. Exatamente. Você mantém o pico da clara em neve. E isso é só a clara em neve batida com o açúcar desde o início. E a gema também bate o açúcar, né? Aquela gema até em fita, que nem eu mostrei caindo da colher naquele momento, que ó. Agora quando eu coloco, ó. Ó lá. Ela não escorre. Porque tá firmezinho. Se você não bater bastante as gemas com a metade do açúcar e as claras com o açúcar, ele fica meio líquido. Exatamente. Agora eu vou pegar um saco de confeitar. Tá. Com um bico perlé. Esse daqui é um bico perlé. Perlé grande? Não, é um bico perlé não muito grande. Esse daqui tem meio centímetro. Meio centímetro. Até que tem um grandão, né? É. Tem uns que... A gente tem até aqui um grandão, ó. Ah, tá. Esse é o perlezão. É o perlezão. E o perlê. E o perlezinho. Ó lá. Tá. Tá? Gente, ele já vai sair no formato certinho. Então não vai ter desperdício de massa. Eu sempre dobro a manga, ó. Exatamente. E vai ficar bem úmido. E não ter desperdício de massa é muito importante. Eu sempre dobro a manga três vezes, tá? Tá. E pra colocar a massa, eu torço aqui embaixo e empurro pra dentro. Pra quê? Pra não vazar. Ah, pra ficar pingando. Não tem aquele truque do pessoal que fica falando, coloca dentro de um copo, né? Não sei o que lá. Desse jeito, ó. Não precisa. Aqui tá grosso o suficiente pra apoiar a sua manga. E você consegue raspar, ó. A espátula na manga mesmo. Segurando com a mão. O forno nesse ponto já tá aquecendo, né? O forno nesse ponto já tá a 160 graus, 170. Tá. Não muito alto, tá? Tem que ser um forno mais frio do que o 180 normal de casa. Porque senão a massa tosta. E ela não pode ficar muito moreninha se não resseca, né? Exatamente. Porque ela já tem a fécula de batata. Que automaticamente ela já confere um certo secor, né? Mas ela aumenta a validade do seu produto. Por isso que ela é muito importante. E a umidade vem depois da caldinha que a gente vai fazer do banho. Pra colocar. Olha só que prático. Ah, que prático. A hora que você desce com a massa. Ah, que luxo. Vou colocar a massa aqui pra trás pra demonstrar pra todo mundo. Também. Ó. Aqui eu tô usando um tapetinho de silicone. Tá? Quem não tiver pode colocar manteiga. Eu vou fazer uma coisa, tá? Que, ó. Em casa você vai assar desse jeito. Tá. A gente vai pôr aí só pra ficar mais fácil de mostrar? A gente... Eu só vou colocar... É, não. Eu vou colocar em cima da... Ah, virada. Mas em casa você nunca usa a forma assim. Tá bom. Porque acumula muito calor aqui dentro e queima a sua massa. Tá bom. Então aqui... É só pra ficar mais fácil pra visualizar. É só pra ficar mais fácil pra visualizar como essa massa fica firme. Olha só. Você faz com que tamanho mais ou menos? Uma moedinha de um real mesmo, né? Ah, e você vai padronizar do jeito que você quiser. Ficou bonitinho. Eu uso uma moeda de um real como padrão. Porque o legal é a gente ter um padrão também. Não dá pra colocar uma de um tamanho em cima e uma menorzinha embaixo. Não, os dois tem que se encontrar, Daí. É. Ficou bonitinho. E você não tem perda nenhuma da massa. O rendimento você disse que é de 120 bem casados... Mini, mini, mini bem casados? Pelo menos, viu? Gente, bastante. Depende do tamanho, pode chegar até uns 150. E o custo da receita, assim, mais ou menos? Olha, mais ou menos, essa receita saiu... Vamos fazer aqui, dica, aquela conta de padeiro. Foram sete ovos. Uma meia dúzia de ovos hoje em dia tá custando seis reais, cinco reais? Meia dúzia, seis reais? Três reais e pouco? É, três reais. Então, três reais e pouco de ovo. Olha lá, hein? Mais uns setenta centavos de farinha. Ah, cinco reais, é, seis reais. Eu acho que o resultado final dessa receita, se saiu nove reais... É muito, né? Ou onze reais, é muito alto. Pra 120 unidades, gente. E você vende ela a mais ou menos... É óbvio que tem a mão de obra, que você tem que pôr numa embalagem bonitinha, que agrega muito custo isso. Mas você vai vender, em média, um e cinquenta cada um. Ixi, olha aí. Dá pra fazer um bom lucro, hein? É uma rentabilidade enorme, entendeu? E assim, é uma coisa que substitui bem o brigadeiro. Sim, fica fácil, né? Da gente substituir e de ter variedade também no que vai fazer, né? Ó, faz isso. Aqui forno, cento e sessenta graus, né? Forno, cento e sessenta graus. Tá. Aí, você vai pegar... O forno. Uma outra manga de confeitar. Quando você tira ele do forno, ele tá menos escurinho assim, né? Depois ele escurece. Não, ele... Ele fica mais clarinho e depois, com o calor, ele acaba de chegar à cor ou já tiro ele dessa tonalidade? Eu tiro ele nessa tonalidade e já tiro da forma. Ah, tá pra não continuar aquecendo, né? Pra não continuar ressecando. Isso é muito importante em qualquer bolo, você desenformar ele enquanto tá quente. Tá bom. Pode investir nisso, cara. Pode investir? Pode, pode. É um bom investimento, tá? Ó, agora eu pego a massinha, eu procuro os que tem o mesmo tamanho, tá vendo? Tá. Coloco um aqui e o outro aqui. Um do ladinho do outro. Um do ladinho do outro. Mas tá vendo? Um pra baixo, um pra cima. Uhum. Tem o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho. É, a gente depois vai fechar os casaisinhos. E... Pronto. Fecho ele, ó. Você não põe recheio demais, mas fica na medida, né? Até porque pra algo desse tamanho... Não dá pra pôr muito, né? Ai, grudo na minha mão um pouquinho. Pronto. Tá bonitinho. E fecho ele. Tem que fazer com quanto tempo de antecedência pra depois eu fazer a calda? Olha, pra rechear e fechar, um dia de... você faz no mesmo dia. A calda, eu aconselho você deixar pelo menos umas 5 a 6 horas, ele depois escorrendo a calda. Ah, então é depois, não é antes. Ó. Olha, eu coloquei o que você recheou agora aqui, tá? Porque eu não sei se você vai usar. Eu não misturei. Isso daí a gente deixa pra gente ficar comendo enquanto a gente banha, né? Fechado. Como que você faz a calda? Ah, eu preciso dessa grelhinha. Uma grelha, uma assadeira embaixo, tá? A calda é o açúcar de confeiteiro, que não é o impalpável, tá? Não é o que tem amido de milho, é o açúcar de confeiteiro. Se eu pudesse falar a marca, ela lembraria aquele termo de glacê. Sei, sei. Mas junto com açúcar. Daquela empresa que é bambambã também. Daquela empresa bambambã, que faz a força. Faz, muito mesmo. Coloco a água... Aqui então, que textura que você vai ter que deixar nessa calda? Até ele ficar cremoso. Não pode ficar muito líquido. Não pode ficar líquida. Muitas pessoas daí falam pra mim, Lucas, mas não tem que aquecer essa calda? Se você aquecer, o que vai acontecer é que ela vai ficar mais mole. E o seu bem casado vai ficar mais tempo pra conseguir secar o açúcar. Ele vai dar uma encharcadinha. Eu não aconselho. Eu aconselho você a usar água potável, água mineral ou do filtro mesmo, né? Não a de torneira. Tá. E fazer ela ficar nesse ponto, ó. Espessa. Como se fosse um fondant. É, parece um fondant mesmo. Você viu? Olha lá. Não pode ficar muito líquido, hein, gente? Não pode ficar muito mais líquido do que isso, não. Tá. Porque eu acho que isso é o que dá pro bem casado uma qualidade enorme pra ele. É, gente. Na verdade, tudo isso aqui conta, né? Bater a gema direitinho, pra deixar bem altinho. A clara. Cada passo é importante, né? E aí, ó, eu vou usar um garfinho desses de banhar chocolate. Mesmo. O triplo. E vou banhar ele. Ah, você mergulha ele mesmo. Bato pra tirar o excesso. E deixo ele descansar aqui pra escorrer. Quantas horas você falou aí? Umas quatro a cinco horas descansando aqui nessa grelha. Mais ou menos. Pra ele ficar com uma casquinha bem crocante antes de você embalar. Gente, tem que ter a grelha, porque senão vai ficar um acúmulo embaixo e vai ficar tudo melado. Vai. E aí, essa grelha, essa grelha hoje em dia, tem algumas pessoas que falam pra mim, ah, mas eu tenho substitutos. Poxa, você pode comprar uma peneira grossa daquelas de feira, que já substitui bem. Essa daqui é óbvio, pra quem vai fazer uma produção. Maior é bom, né? Porque é grande, né? É muito mais interessante. Mas o que é legal dela é o seguinte, teriam dois jeitos de você fazer. Ou você faz ele assim, que é banhando mesmo. Ou você pode até mesmo, ó, colocar aqui e glaçar eles, ó. E jogar essa caldinha por cima. E depois você vai tirando a calda de baixo e reaproveitando. Qual é o detalhe? Qual é a diferença desses dois processos? Isso aí, ó. É que ele é muito leve. É. Mas ele também, o excesso desce e a gente aproveita. Então também não tem que tirar a calda, né? Tá. E aí depois você bate o excesso pra fora. Como assim bate? Ó, você colocou a calda e aí você bate. Pra sair todo o excesso. Pra sair todo o excesso. E deixa o mesmo número de horas, porque aqui tá muito mais grossinho, parece. E embaixo não tem calda. Ah, então quando a gente vira assim, ele fica com caldinha de volta. Esse daqui é o que eu uso pra pôr no potinho. Esse daqui é o que eu usaria pra colocar, por exemplo, numa forminha de papel. Tipo de brigadeiro. Que não precisa ter ele todo de imperfeitinho. Ele não precisa tá todinho, porque ele vai ficar com esse ladinho pra cima. E ó, tá pronto. Quantas horas? Quatro a cinco horas. Gente, se estiver num lugar que é muito úmido, fica de olho se secou bem, né? Pois é, se estiver num lugar muito seco, pode ser que seja menos tempo. Que em São Paulo meia hora acho que seca. No final, segredo, vamos lá pra mesa. Vamos. Aí você vai ver o segredo qual é. O segredo qual é? Hum, de posta. Eu vou puxar a cadeira pra você, que você não me deixa mais. Ah, desculpa, eu já puxei, eu esqueci. Esqueci desse detalhe. Ah, eu tenho que ser cavaleiro. Qual a diferença que você falou? Não, o detalhe é, você tem que pegar ele, ele tem que tá crocante. Você pega ele, a cauda não suja o seu dedo. Gente, ó. Mas olha a casquinha como ficou fininha e maravilhosa. Mas não é bom isso. Não. Bem casado é uma coisa que eu acho que eu pegava... Muito bom é apelido. Olha. Eu pegava, tipo, 17, 20 no final do casamento, enchei os bolsos do paletó. E essa embalagem assim, muito bonitinha, né? Pra comercializar, gente. Ela não é muito cara, essa embalagem, inclusive. Não, né? Deixa eu mostrar. O Lucas coloca etiquetinha. Tem caprichar, uma fitinha bonitinha, gente. Ó, que lindo. Eu coloquei essa fita mais comprida até pra compor aqui com o pratinho. Tá lindo, né? Esse tipo de louça, pra esse tipo de apresentação, também é muito legal. De você ter esse lance do finger food, da pessoa poder pegar uma porçãozinha. E já levar, né? Num chá de bebê, numa festa de despedida de solteira mais comportada. Olha, mas vou te falar uma coisa. É, eu gostei do lance de comportamento. Isso aqui, gente, vai vender como você nunca imaginou, mas capricha. Pois é. Não faz nada de qualquer jeito. Se faz de qualquer jeito, melhor não fazer. E se você tiver com preguiça, se você não tá com vontade de fazer ou bem casado, você pode ir lá no meu truck, que fica lá no Butantan Food Park. Ah, você tá com truck ainda? Lá, óbvio que eu tô. Ele é meu ponto de venda, minha loja. É que você viaja tanto, que eu falei, vai que ele tá com um truck viajando também. Não, eu viajo só com as aulas. A semana que vem eu vou estar em Salvador ainda. Salvador, semana que vem? Semana que vem no Bazar do Walter. Nesse sábado eu vou estar numa feira especial no Iguatemi de Campinas. Então, Campinas, ó, fica atento. No Shopping Iguatemi de Campinas, uma feira gastronômica maravilhosa. Eu vou estar com esses doces. Ah, o truck continua no Butantan com a equipe, né? E o truck continua no Butantan com a minha equipe sempre. E com essa pipoquinha de bem casados agora vendendo lá. É um absurdo. Faz uma receita inteira que tu vai comer tudo. Vai. Como a gente acha nas redes sociais também? Se quiser me achar na rede social, é só você me achar no Instagram. arroba chefelucascoraza. E no Facebook, chefelucascoraza também é fácil de me encontrar. Olha, vê se não demora pra voltar. Eu só vejo você viajando por esse Brasil todo, vindo aqui. Eu vou. Olha que é bom. Eu tô que nem a galinha daquela marca que tá fazendo de norte a sul. De leste. E olha que tá mesmo, mas isso é bom. Beijo. Sucesso sempre, viu? Um beijo, Kátia. Que delícia de bem casado. Faça que você vai adorar.